Bom, vamos lá. Pra quem não tá sabendo da história, ontem foi aniversário do Flamengo. Parabéns, Mengão! Parabéns, Flamengo! Um dos grandes clubes do futebol brasileiro, uma referência internacional, inclusive. Você quando roda pelo mundo, viaja pelo mundo, você quando fala dos times do futebol brasileiro, o Flamengo sempre é lembrado. Um grande campeão aí do mundo, das Américas, várias vezes campeão brasileiro, várias vezes campeão carioca, o grande Flamengo ontem comemorou 128 anos de história. Parabéns ao Flamengo! E aí ontem? Eu não sei qual a razão, até imagino. A razão é essa, né? A gente tá falando sobre ele. Porque dentro de campo, não é o melhor momento do Gabigol. Quando começou a se falar agora, recentemente, de uma ampliação de contrato, que ele tem até dezembro de 24, e seria ampliado até dezembro de 28, uma ampliação milionária de contrato, um salário que já é... Eu tenho poucas dúvidas que seja o maior salário do Brasil, valores europeus e tal. E ainda ganharia mais pra ampliar o seu contrato até 2028. E quando começaram a falar nessa ampliação, muita gente levantou a mão e falou, opa, por quê, hein? Ah, mas ele é um grande ídolo e tal. Não, tudo bem. Que tipo de idolatria, em que patamar de idolatria, a gente pode até debater. Tem um grande amigo meu, rubro negro, assim. Foi pra final de Libertadores, foi pra Mundial, viaja o mundo. Trabalha comigo. E ele fala que na prateleira dele, Gabigol e Zico estão no mesmo andar. Eu acho uma loucura, acho uma maluquice. Mas eu não vou debater com a idolatria do cara. Ídolo, cada um tem o seu. E tem a ver muito mais com, sabe, o sentimento daquele momento de vida, do que o cara representou. Enfim, não dá pra você ficar julgando ídolos de outras pessoas. Eu até olho pra vários que têm vários ídolos e falo, sério mesmo que esse cara é seu ídolo? Mas é ídolo dele, não é meu. Então, problema nenhum. Cada um que tenha o ídolo que queira. Olhando de longe, eu acho uma maluquice. Mas o Gabigol tem gols importantes com a camisa do Flamengo. No entanto, é ladeira abaixo, velho. É ladeira abaixo. O Gabigol, nesse ano, ele ficou 13 vezes no banco. O Gabigol hoje é reserva do Flamengo. Ele entrou 12 vezes. Das 13 que ele ficou no banco, ele entrou 12. Só não entrou naquela que talvez tenha sido a grande vitória do Flamengo no campeonato, que foi o 2x1 contra o Botafogo. Lá no Newton Santos. Ele fez 20 gols em 57 jogos. É uma média de 0,35. É uma média baixa. E se você pegar gols do Brasileirão... De 2019 para cá... Em 2019, 25 gols. 14 no ano seguinte. 12 no ano seguinte. 11 no ano seguinte. E 5 nesse ano. Então, o momento não é o melhor. Tem muita gente questionando... Essa renovação antecipada de contrato do Gabigol. E eu falei aqui algumas vezes. Falei, gente, para quê? Eu sei que daqui a seis meses, sete meses, ele pode assinar com outro clube e tal. Mas agora, no final do ano, chegando um novo treinador... Calma. Né? Eu e vários outros. Eu ouvi várias pessoas falando isso. Eu não sei se a música dele está... Está bombando. Se ele está precisando de manchete. Eu realmente não sei. Porque ele tem uma outra profissão, né? Ele tem uma outra profissão. Nesse ano, o Gabigol, ele foi manchete por causa da música dele. Por ter feito uma festa de aniversário logo depois da eliminação da Libertadores. Aí eu quero falar, é, mas a data já estava marcada. Não tinha como mudar. Ele teria jogo de Libertadores naquele dia. Naquela semana. Naquele meio de semana. Se o Flamengo tivesse se classificado contra o Olímpia. Então, assim, ele... Ele foi manchete por esses assuntos. E ontem, ele resolveu recuperar essa imagem. Essa imagem não foi o Gabigol que criou. Essa imagem foi criada depois da conquista da segunda, Libertadores. Por ele, né? A terceira do clube. E aparece o Rei Zico. Está lá com a coroa. Segurando uma Libertadores. Que ali parece uma Libertadores mais corruída pelo tempo, né? A Libertadores de 1981. E o Gabigol com as duas Libertadores recentes. E na hora de dar parabéns para o clube, ele escolheu essa foto. Que você pode ter várias interpretações. Eu tenho a minha. Eu acho que ele está mandando um recado aí, tipo... Tá. Eu sou ídolo mesmo e ganhei duas. E... Para quem quiser interpretar desse jeito. E sou maior que o cara que só ganhou uma. Apesar dele estar com a coroa. Mas, de novo. Cada um interprete do jeito que quiser. Eu não sei o que ele quis dizer com a foto. Mas uma coisa eu sei. Quem criou essa foto? O artista e tal. É bonita, né? Assim... O lugar, a ambientação. Mas é de uma infelicidade o Zico estar com essa cara, bicho. Porque a imagem... O Zico está puto. E ele está sorrindo. Tipo assim, te passei. Te passei, otário. Se o Zico tivesse felizão e tal. Mas, olha. O Zico está puto, cara. O Zico está puto, cara. E se colocar na mesma frase que o Zico... Apesar de ter várias pessoas que consideram o Gabigol tão ídolo quanto o Zico. Mais ídolo que o Zico. Na minha cabeça não entra. Na minha cabeça, se você colocar na mesma frase Zico e Gabigol... É para falar o seguinte. Ambos ganharam a Libertadores pelo Flamengo. Ok. Ambos fizeram vários gols importantes com a camisa do Flamengo. Ok. E parou por aí, velho. Porque não dá para... Não dá para comparar. Não dá para comparar. A foto... Que, de novo, não foi ele que criou. Ele recuperou a foto. A foto mostra o Zico puto. E o cara felizão. Tipo assim, aí, ó. Ou eu estou viajando, o Túlio Ligeira. Eu sei que tem um monte de gente aqui que discorda. Tem gente que concorda. Faz parte do... Faz parte do... Quando você vê aquele texto, né? Que você tem que interpretar. Fazer interpretação de texto e tal. Até perguntaram para o Caetano Veloso. Saiu uma questão no Enem. Caetano, colocaram uma música sua. Qual você acha que é a resposta certa? Ele falou, pô, eu acho que todas são certas. E a gente está do lado de cá. Imaginando o que o cara imaginou. Quando fez a música. Quando fez a publicação e tal. Não tem como falar. Mas a interpretação que eu me permito ter. É velho. Eu sou o pica das galáxias. Inclusive maior que o Zico que ficou puto. Porque eu passei ele. Eu acho que essa parte aí do Zico tá puto. Eu acho que foi mais infelicidade mesmo na hora de escolher ali. Eu acho que nesse ponto aí. Eu acho que o Gabigol não quis tocar que o Zico tá puto. Nem nada do tipo. Até porque o Gabigol. Ele sempre reverenciou demais o Zico, né? Então assim. O tratamento do Gabigol ao Zico sempre foi muito respeitoso. E de colocar ele lá em cima. Só que cara. Eu acho que pro momento. É sim aquela cutucada de falar assim. Vocês estão aí reclamando. Tem gente puta comigo. Mas eu sou o pica. Eu acho que é isso que ele quis passar. E assim. É uma escolha infeliz de arte pra um parabéns, né? Se você observar a maioria das pessoas dando os parabéns. Estavam exaltando o quê? O clube, né? Ele, ao dar parabéns pro clube. Ele fez questão de se exaltar. Entendeu? Então assim. É complicado, né? É complicado. E assim. Eu acho. E ao mesmo tempo que ele quis se exaltar. Ele fez questão de se comparar ao maior ídolo da história do clube. E você tava falando aí da questão de colocar a mesma frase. Dá pra... O Gabigol, cara. De verdade. Eu acho que ele pode se colocar na mesma frase. No sentido de... No Flamengo. Só o Zico está acima dele. Acho que ele pode se colocar nesse lugar, sim. Acho que ele tem esse direito. É discutível? É discutível. Mas acho que ele tem esse direito de se colocar nessa conversa. De que, tipo assim. Ele só fica atrás mesmo do maior de todos pro flamenguista. Só que, cara. Não é assim que você ajuda, né? Porque você ser ídolo de um clube. Não é um negócio que você constrói. E aí aquilo que você construiu fica pra sempre. É igual uma casa se você não cuidar da casa. Se você não cuidar da casa, ela vai se desgastar com o tempo. A relação jogador-torcida, ela também se desgasta se você não cuidar dessa relação. Então, assim, se o Gabigol ficar agindo dessa maneira, deixando de jogar, ele vai perder esse direito de se colocar nessa conversa, entendeu? Ele não pode achar que ele está acima do bem e do mal e agir de qualquer maneira. Ele tem que saber lidar com isso de maneira positiva. E, assim, por mais que eu entenda que é uma imagem antiga e tal, e que ele possa, possivelmente, não ter problematizado tanto assim a arte. O Gabigol é um cara inteligente. Eu não acho que tenha sido um puro acaso, não. Eu não acho que foi um puro acaso, não, André. Eu também acho que não. Aliás, eu já falei aqui, elogiosamente, do Gabigol, em vários momentos, que ele chamou a bronca... Ele dá a cara, tá, pô? E dando recados importantes, em entrevistas importantes depois de jogo e tal. E já elogiei muito o Gabigol por fazer isso. Ele realmente... E é um daqueles caras que não falam as coisas por acaso. As coisas são direcionadas, tem recado certo, tem um alvo certo. E eu achei de uma infelicidade. Primeiro, esse ego que... Cada um tem o direito de ter o ego que quiser. Mas, tipo, é aniversário do Flamengo, mas, ó, tá aqui, ó. Eu e o Zico, se ele estiver pensando dessa forma elogiosa, né? Somos os dois, mas eu acho que é um exagero, mas... Tudo bem, como você disse, ele pode se considerar. Se ele não se considerar bom, né? Quem vai se considerar? Então, ok. Tem que ser ok. Agora, a infelicidade... É. O rosto do Zico, cara. É, e assim, eu acho que o ponto também de... Naquele contexto, logo após a conquista da terceira Libertadores do Flamengo, essa arte tinha um sentido. E eu acho que aí, tranquilo, maravilhosa, assim, o Gabigol Postal. Ó, agora, no aniversário do clube, fica esquisito. Muita gente ficou questionando. Cadê o Mundial, né? Porque, tipo assim, tá fora de contexto de ser só Libertadores. Então, assim, cadê a taça do Mundial? Os torcedores ficaram perguntando, né? Cadê o Zico com a taça do Mundial? Se você for nas respostas... Inclusive, eu vou me arriscar aqui, porque é sempre perigoso você descer as respostas. Tem gente que postou arte atualizada, ó. Atualizaram a arte. Ah, colocaram a taça do Mundial. E aí... Um pequeno cara no colo do Zico. É, então. Muito torcedor olhou dessa maneira. E só pra completar, André, porque o Fragoso já vai entrar pra falar com a gente da seleção brasileira, sobre aquele ponto que eu falei de... Ah, você tem que cuidar dessa relação, senão se desgasta. Eu tenho certeza que quem tá assistindo e é flamenguista, que não é o nosso caso, né? Concorda, e se não concorda, deveria concordar, nesse sentido de que você tem que cuidar. E é só você pensar se já não teve um jogador que você tinha muito apreço e você perdeu esse apreço que você tinha, por conta de atitudes que ele teve. Eu acho que, por exemplo, no caso do Flamengo, recente, dá pra lembrar do Léo Moura. Eu não sei se você vai conseguir lembrar de um caso do seu time, André, do Corinthians. Se tinha algum jogador que você tinha uma imagem super positiva e atitudes que ele foi tomando ao longo do tempo, deu uma desgastada nisso. Eu, por exemplo, sou vascaíno, o Dedé é um cara que ele tinha um apreço muito grande da minha parte. Hoje em dia eu olho pro Dedé e falo, pô, legal, jogou pra caramba no Vasco, pra caramba mesmo. Mas, assim, não entra nesse tratamento de ídolo da minha parte, sabe? Então, assim, certamente quem tá assistindo e também torce pra outros times, tem um caso assim. E o Gabigolho tem que tomar cuidado. Eu acho que ele nunca vai deixar de ser ídolo do Flamengo. Mas ele pode acabar se complicando aí nessa disputa de um dos maiores. Porque o contemporâneo dele, por exemplo, você tem outros nomes que também fizeram muito, que conquistaram as mesmas coisas que ele e que tem atitudes mais louváveis nesse sentido, assim. Então, ele tem que tomar cuidado. Eu, assim, ó, se essa foto tivesse o Zico sorrindo e a taça do Mundial, eu acho que seria uma grande obra de arte. Do jeito que ela tá... Não achei legal, não. Aí os caras ficam aqui, pô, vocês estão sem assunto mesmo, hein? Pra ficar falando isso aí. Estamos. Aqui é jornalismo verdade, André. A gente tá... Se fosse uma semana normal, a gente ia falar dois minutinhos disso aí. Olha aqui, ó. Senhoras e senhores. Eu tenho falado há semanas. Ó, quando vier a data FIFA, a gente vai falar de tal coisa. Quando vier a data FIFA, a gente vai falar de tal coisa. Porque a gente não tem assunto pra ficar falando aqui.